Música E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Feiro, sou do canal SkyJapan E vou mostrar mais coisas do Japão para vocês Bom, bem, hoje não vou mostrar muitas coisas não Só vou mostrar um presente que eu ganhei hoje aqui Tô muito alegre, cara Nossa, eu tô tão feliz que nem sei como falar Deu um presente adiantado para mim de aniversário Que vai ser mês que vem Minha mulher deu um presente para mim Eu fiquei muito alegre porque esse presente aqui Eu queria faz tempo, né Para tentar filmar mais coisa para vocês Aqui no Japão, mostrar mais coisa para vocês Então eu precisava desse presente aqui Então eu vou fazer um unboxing para vocês aí, galera Bom, galera, olha aqui, ó Uma câmera da Sony Aquela Sony HD-R A Z1V-R Aquela pequenininha Ela vem com aquele monitorzinho Aqui embaixo que dá para você olhar Que você está filmando E também vem com uma capinha para você usar Dentro da água, pessoal Então, dá para filmar dentro da água Vamos abrir então, galera Como dá para abrir em cima da mesa aqui Vamos abrir aqui em cima mesmo, ó Só tem dois tapes aqui Nossa, galera, tô muito alegre, cara Faz tempo que eu tava beneficiando essa câmera aqui Eu comentava direto o que queria, né Só que como eu tava pagando Eu tinha comprado o Playstation 4, né Eu tava pagando ainda o Playstation 4 aí Eu fiz umas 300 mil prestações Agora consegui, cara Nossa, que alegria, cara E hoje a noite vai ter fogos de artifício aqui em Yetizen Vou tentar filmar um pouquinho com essa câmera aqui E vamos ver se vai ficar legal Bem louco Eita Bom, lá vem uma caixinha assim, pessoal Guardado aqui a câmera Lá vem a... Ixi, precisa de um parafuso Nossa, ela vem até parafusada aqui embaixo Aqui, ó Vou soltar aqui Vou fazer meio rapidinho aqui Para não ficar enrolando muito no vídeo Só queria mostrar Primeiro que eu tô... Compartilhar com vocês aí Faz tempo que eu tava precisando disso aqui Bom, a câmera é essa aqui, ó Nossa, pequenininha Tem a outra aqui, é um pouquinho maior Bom, eu preferi pegar essa pequenininha que é mais compacta, né Lá vem com esse... Com esse queixo aqui Pra colocar pra você usar dentro da água Vamos ver o que tem mais aqui Mais uma parte de... Que dentro aqui Essa parte aqui, ela vem com o... Vem com o relógio Parece um relógio É o que você coloca no pulso aqui Aí você pode gravar por aqui também Você clica aqui, você aperta aqui pra gravar E você vai olhando pra você ter uma noção mais ou menos que você tá filmando De vez em quando você... Essa câmera eu sei que o ângulo dela é mais amplo Só que de vez em quando você quer saber, né? Que você tá conseguindo filmar certinho, né? Você dá uma conferida por aqui Beleza, galera? Tem mais uma caixinha aqui Vem ver o que que é isso aqui também agora Vem com alguns adesivos da Sony aqui Pra você colar Pra você fazer propaganda de grátis Vem Vários manuais Garantia de um ano Ela tem garantia de um ano de fábrica Mas quer que não quebre pelo menos um ano, pelo menos, né? Um pacotinho aqui, ó A gente tava aí com... Tipo, na toca, acho que no carro, deve ser, ó Ó, quebrado tudo antes, viu? Aqui tem, tipo, um tape aqui, ó Você coloca no carro, eu acho Minha bateria, olha o tamanho da bateria Em linha Tem um cabo de USB Mini-USB Tem mais outro negócio aqui Tem mais um aqui Não sei o que serve ainda Mas eu vou dar umas olhadas depois no manual Parece que tem algum lugar que dá pra encaixar isso aí Eu vou dar uma conferida depois, né? Tem mais outro aqui, ó Quem souber aí onde que é Onde coloca isso aqui, né? Né? Então tá aqui E também aproveitei e comprei também um cartão de 32 GB Esse aqui eu paguei 2 mil ienes Esse cartão aqui E a câmera eu consegui fazer 37 mil ienes Aí eu parcelei em trocentas vezes Vou pagar até quando der Mas pelo menos consegui Até que enfim consegui essa câmera aqui, cara Nossa, faz tempo que eu tava precisando Tava chorando pra mulher pra ver se ela comprar pra mim E consegui... Bom, galera, então Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostar já deixa aquele like já lá Compartilha o vídeo nas redes sociais E daqui a pouco, ó Mostrar mais vídeos com essa câmera aqui, pessoal Vocês vão ver agora bastante vídeo aí no canal Porque é outra câmera difícil de ficar filmando em todos os lugares Esse aqui, ó Vou conseguir filmar melhor pra vocês Espero que vocês gostem Então até mais, galera Até o próximo vídeo E é nóis, véi Número 1 Então, galera, aqui, ó Esse aqui é o NeoGel CD Da NSK Esse aqui é o famoso NeoGel Que já foi permitido depois do cartucho, né Ele lançou esse daqui Se não me engano, é em 1994 que ele lançou Por causa dos altos preços Acho que era do NeoGel Aquele que tinha cartucho Acho que é o cartucho dele que era caro Na verdade, acho que o cartucho dele saia uns 300 dólares Mais ou menos cada cartucho E até hoje Procura lá Na loja lá O NeoGel, aquele de cartucho antigo ainda Você não acha de menos De 20 mil ienes O videogame, né Tirando os cartuchos ainda Que isso é um... Isso é um preço...